Música E aí galera que só come mortadela, beleza? Aqui quem fala o Piu trazendo mais um episódio da série de Minecraft Mods Isso mesmo, e o mod de hoje é algo muito legal, você que quer criar uma campanha ou jogar uma do hardcore Ou apenas passar o seu tempo, uma boa dica de um mod bem bacana aí está este que é o Regeneração de Minério Regeneration Ori, isso mesmo Então galera, quando você adicionar o mod ele vai aparecer todos os minérios assim, brilhantes, com as cores né Por exemplo, redstone vermelho, ouro amarelinho e assim por diante Aqui o meio marronzinho está meio simples Então, você vai encontrar estes minérios normalmente em cavernas, ok? Quando você adicionar o mod, o que você faz? Você vai ter que ter uma picareta de ouro Não sei porque o cara escolheu isso, mas você tem que ter uma picareta de ouro enquanto você encontrar estes minérios brilhosos Aí você vai com o botão direito e normalmente minera Opa, 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 opa Beleza! Vocês perceberam o que aconteceu? Perceberam? Perceberam? Então, quando você bater no bloco ele não pode ser mais quebrado Por que? Ele só retira o minério, mas o bloco de pedra continua No caso, todos os minérios aqui foram tirados dos blocos Mas é que vem o X do mod Ele vai se regenerar Vamos esperar um tempinho E quando voltarmos vai estar tudo normal Como estava Mas antes, vamos representar aqui como se fosse uma caverna Então, você vai estar com o mod adicionado Vai estar em uma caverna minerando Blá, 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 blá Aí você achou os minérios brilhantes Ó Eu, ó, relembrando Os minérios são diferentes dos minérios normais Então Pode ser que você ache o bloco de carvão normal Ou o bloco de carvão Regenerado, né Que no caso é esse brilhoso Aí você vai lá e bate e pega apenas o carvão Mesma coisa com o ferro Aí com o diamante Que é algo muito bom Porque você pode ter diamante infinito Todos, no caso, né Você pode ter infinito O ouro Mesma coisa Eu acho que foi pro outro lado Mas enfim Ah não, veio para aqui Como assim? Beleza Aí passou o tempinho Vamos ver se já regenerou Ah, ainda não Vamos esperar um tempinho, então Beleza Voltei Então, galera Foi questão de um minuto, viu Porque na hora que eu fechei a gravação Deu acho que uns 15 segundos E os minérios voltaram Olha só Foi muito rápido, viu galera E eu não deveria ter curtado o vídeo Mas assim está Um mod muito legal aí Para você adicionar no seu Minecraft Eu gostei demais Espero que vocês também tenham gostado Porque lembrando Eu sou o Grande Pio Um grande abraço Fuuuui 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 Fuuuui